Adeus, vou pra não voltar, e onde quer que eu vá, sei que vou sozinho, Tão sozinho amor, nem é bom pensar, que eu não volto mais, desse meu caminho, Ah, bem eu não saber, como te contar, que o amor foi tanto, e no entanto eu queria dizer, Vem, eu só sei dizer, vem, nem que seja só, pra dizer adeus. Tão sozinho amor, nem é bom pensar, que eu não volto mais, desse meu caminhão, Ah, bem eu não saber, como te contar, que o amor foi tanto, e no entanto eu queria dizer, Vem, eu só sei dizer, vem, nem que seja só, pra dizer adeus.